25 anos depois da queda do Muro de Berlim, a porta de Brandamburgo continua a ser um dos símbolos vivos da antiga separação da Alemanha, bem como da posterior reunificação. Na reta final das festividades do fim de semana, o monumento é um dos mais fotografados, tanto por turistas como alemães. Um turista francês diz que viu aqui o Muro quando ele estava na primeira fase, no primeiro ano de construção. Foi a 13 de agosto de 1962. O Muro era mais baixo, ainda não havia a parte arredondada por cima, mas já era uma visão horrível. Uma alemã da parte ocidental de Berlim explica que viu os tanques e era bastante impressionante. É incrível estar aqui hoje, 25 anos depois da queda do Muro. Diz que nunca pensou que deveria chegar este dia, mas viu, e isso foi ótimo. Outro da parte oriental explica que era o fim da estrada, era como uma estação no fim de uma linha ferroviária. A porta de Brandamburgo era a fronteira. Podíamos olhar para ela, mas não podíamos atravessar. Se parávamos, os soldados diziam-nos para continuar a caminhar. Hoje em dia, atravessar a porta de Brandamburgo não tem nada de complicado, embora nesta época festiva muitos não resistam a parar em contemplação. O correspondente da Euronews, Olaf Bruns, diz que mesmo 25 anos depois as memórias dos tempos da separação continuam vivas. Mas este fim de semana está centrado na reunificação e será uma grande festa. O correspondente da Euronews. Euronews. O correspondente da Euronews. O correspondente da Euronews. O correspondente da Euronews. O correspondente da Euronews.